Música Salve galera, estou com o Clássico Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer para vocês aqui uma dica sensacional Para você que está com dúvidas aí no aceitamento Galera, na descrição vou deixar a playlist com os vídeos que estão aqui Tudo aí do assentamento e vou adicionar este lá, tá galera? Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dúvida que a casquinha tinha, né galera? Eu mostrei em live, porém eu vou gravar esse vídeo aqui passando todas essas dicas aqui e quais são elas A primeira aí galera, qual que você precisa estar evoluindo primeiro aqui Para você não ficar perdendo o material e tudo mais, né galera? Quando a gente clica aqui, por exemplo, na oficina a gente tem que construir o piso, tá vendo? Piso emoldurado, muralha de level 3, tem que estar ligada a freçadora e os itens aqui, tá galera? E eu vou explicar certinho aqui como que eu fiz e como que faz, né? A maneira correta aí para você não perder itens Porque esse cabo, essa fiação aqui, né galera? É fiação de alumínio, é treta, né? Tem até aqui para produzir, mas é treta, a gente sabe, né galera? Só vem na expedição ali e tudo mais Antes de a gente iniciar, deixa eu ligar todas as bancadas aqui E uma coisa que eu tenho certeza, galera, que você não fez Foi não deixar o like, galera Eu tenho certeza que você está aí agora, dando cacar essa carinha Ui, não deixou o like, né galera? É, está caçando o botão do like aí para deixar, né? É, estou só vendo só, tá galera? Vamos colocar isso daqui agora E ativar essas bancadas aqui, beleza? Agora vamos colocar aqui, cadê a outra? Essa daqui eu vou colocar aqui para produzir Beleza? Cadê? Aqui não tem nenhuma bancada para a gente ligar, né galera? Porque isso aqui está tudo cedo, tá? Aí, perfeito, já está tudo ok E essas daqui eu vou ligar agora A primeira dica que eu vou passar para vocês, galera É como que faz para você estar ligando o gerador, tá vendo? Pode ver que aqui, eu estou com o gerador aqui Tem um vídeo bem legal aqui mostrando para vocês E agora, ó Pode ver que a gente pode estar ligando o cabo aqui, ó Tá? Beleza? E aqui a gente consegue estar ligando tudo assim bonitinho, certinho Vamos lá para a gente fazer a montagem Primeiro para não ficar muito confuso, tá galera? Primeiramente, a primeira sala que você vai precisar evoluir, galera Vou deixar os prints aqui também Eu vou colocar os prints aí para vocês verem tudo certinho A primeira sala seria a de oficina, tá? Primeira sala seria a de oficina Depois essa da fundição Vou mostrar ela para vocês aqui Explicando certinho Por que a primeira de oficina, galera? Você vai precisar aqui, ó Quando você fizer a muralha de level 3 Você vai precisar ligar todos os circuitos que eu acabei de mostrar ali Vou mostrar eu ligando eles, né? Esse daqui vai liberar parafusos E esse item aqui, peças de ferro Para você produzir Porém, galera, você tem que se atentar Se você tem esse material aqui, ó Cadê? Aqui eu acho que não vai mostrar Deixa eu... Você tem que se atentar Você vai precisar de 14 Desse material aqui, ó Beleza, tá vendo isso aqui, ó? É folha de ferro, tá galera? Deixa eu mostrar o print aqui Da folha de ferro Quantas que vai precisar São 14, tá? Beleza? Beleza, galera? Já tá mostrando aqui para vocês aqui Deixa eu colocar primeiro o armazém aqui Olha aí Beleza, é só armazém de level 1 Vou dizer que vai precisar Tá? Vou ver aqui também a função A função de level 1, tá? Beleza? Que eu acho que a maioria já tem, né, galera? Daí o print Essa é a função 2 Função 2 É que ficou meio confuso, tá, galera? Função 2 Daí o material que vai precisar Tá? Agora vamos para a montagem Exato Tá? A gente era para eu ter separado Por número 1, 2, 3, 4 Para ficar mais fácil, tá? Aqui para eu mostrar para vocês Beleza? Isso aqui eu acho que Todo mundo já tem E a montagem de número 2 Né, galera? Olha aí, ó Beleza? Que produz o cana Já separa bastante borrachinha Entre outros itens, ó Certo? Aqui, ó Então Oficina Oficina Olha a oficina Que eu acho que Todo mundo já tem Tá? E a oficina 2 Olha aí Cadê? Cadê? 14 aqui Que eu falei para vocês Tá vendo? Vai precisar de 14 Se você tiver 14 placas Para produzir Essa daqui Aí você segue aquele padrão Que eu mostrei Beleza? 2 E agora Oficina de madeira Tá? Isso aqui é o número 1 Beleza 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 Cadê? Vou voltar aqui Acho que só ficou faltando O armazém de level 2 Acho que ficou faltando O armazém Depois eu Deixa eu ver se eu tenho ele aqui É, o armazém de level 2 Não encontrei não Acho que eu não tirei o print Tá, cadra? Ou não tinha ainda, né? Beleza? Então já tiraram aí Agora vamos voltar aqui Mostrar para vocês A ligação Tá? Beleza? Esse gerador Cadê? Ele só liga Três bancadas Tá? Deixa eu colocar aqui O combustível Ok? Esse aqui Ele só liga três bancadas Olha, ele ligou As bancadas Elas estão funcionando Aqui agora Tá? Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês Elas estão todas ligadas Tá, galera? Ó E vamos voltar aqui O cabeamento Tá vendo como é que elas estão? Beleza? Quando eu colocar Esse daqui Ele vai precisar Estar os três ligados Quando eu colocar Ó lá Ele desativa Porque ele não tem suporte Para os três, né? Beleza? É só você tirar uma bancada Aqui, galera Ó Tirou a bancada Certo? Aí ligou Produziu Ficou os três ligados Aqui, ó Então, galera Para você poder estar produzindo Ó Você vai colocar um cabeamento À frente Aqui da máquina Tá vendo? Esse daqui Eu posso estar colocando aqui Aí eu coloco outra bancada Quando eu for evoluir Essa parte Aqui Como tem uma pedra aqui Eu coloco aqui Para o lado E ligo essa bancada Do jeito que ela fez Aqui, ó Ó Aí agora está tudo ligado Aí liberou aqui Os novos itens Tá vendo? Aqui estava pedindo Para estar com os itens Tudo ligado Só que aí O negócio é o seguinte Precisa estar conectado Precisa fazer a parede O piso é moldurado E tudo mais, né Para eu poder estar liberando Para eu poder estar fazendo aqui Os itens, né Ela precisa estar toda ligada Depois ela pode desligar, né Porém Eu não tenho a placa Né Essa seria a primeira A certa Se eu não tivesse gastado Se você gastou Galera Que foi o meu caso, né Por isso que eu estou gravando Esse vídeo aqui também Se você gastou Essa daqui vai ser A primeira bancada Que você vai ter que fazer, tá Você vai ter que evoluir Já para você ter Essa folha de ferro Vai lá ou compra Ou vai lá na expedição Ver se você consegue ganhar Essas 14, tá Aqui eu já deixei evoluído Porém Eu não consegui Eu não voltei as placas Para fazer ali, né Então eu vou ter que focar Em evoluir Isso daqui agora Só que ali a gente precisa de 6 E está faltando, né galera E não tem perigo nenhum A gente pode tirar ela daqui agora Pode colocar ela para cá E eu ligo a máquina aqui de novo Né galera Ela vai funcionar normalmente Então pode ver que está tudo ligado Coloquei aqui que ela está produzindo Aqui ela desativou Tá Olha lá Aqui ela desativou Porque ela precisa estar ligada Aqui o transformador Né galera Espero que você tenha entendido Aí né mano É bem básico Simples aí Tá Uma dica bacana aí para vocês Beleza galera Se você curtiu Deixa o seu likezão Para fortalecer Pois o canal está em fase de crescimento Né galera Beleza Então ele para poder estar Agilizando essa fase E ele crescer O canal crescendo ali De uma forma orgânica E muito boa Né galera Ele conta muito com o seu like O seu like é muito importante Para o vídeo Não vai embora com ele não Deixa o likezão aí Beleza Então está aí Mais uma dica do aceitamento Agora vou ter que evoluir tudo Isso daqui Porém eu já trouxe o vídeo Com todos os prints Todas as bancadas Para vocês Né galera Só ficou faltando Outro ali do armazenamento Eu acho que eu não tirei print Porque eu não tenho o que fazer Aqui né Aqui é armazenamento Né galera Armazenamento Aí tem isso para armazenar Vai liberar mais dois Aqui É isso Beleza Tamo junto então Um grande abraço E fui Valeu Sucesso Upload 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 Aman